Ficar tranquilo pode, mas 100% nunca dá pra ficar. Sempre tem que estar atento aos sinais de perigo. Então a gente pede a colaboração com a senhora. Sempre que você perceber alguma coisa diferente, liga pra gente. A Prefeitura está trabalhando em várias frentes, são várias ações. Tem ajuda humanitária com o pessoal dos abrigos e as pessoas que estão necessitando de ajuda, da assistência social. O pessoal que está trabalhando na limpeza, são 231 pessoas trabalhando, tanto em Prefeitura quanto funcionários de empresas. E a nossa equipe, os técnicos da Defesa Civil, juntamente com técnicos da Coab, apoiados pela Guarda Municipal, estão revisitando os locais atingidos, os locais afetados pelos deslizamentos, pra garantir que as pessoas saiam das casas. Estão adesivando e estão demarcando visualmente essas interdições. E os fiscais de obra estão fazendo, mesmo que indiretamente, as notificações pra oficializar essas interdições. É um reforço do que já foi feito, mas pra ficar bem explícito, caso a pessoa estivesse fora de casa. O número da residência, a sigla do bairro ali em letras, e o adesivo com os dizeres, local interditado. O solo ainda está muito saturado, ele demora pra secar totalmente, meses. Então está ainda com um percentual muito alto de saturação. E além disso, mais que isso, são as cicatrizes abertas. Então há muito material solto, totalmente instável, blocos que podem rolar, solo que pode descer, e casas que podem vir até a ruína. Você viu que está chovendo, tem alguma coisa, alteração na casa, qualquer outra coisa, saia de casa. Entendeu? Porque a vida a gente não consegue. Entendeu? Bem material, a gente corre atrás, a gente consegue tudo de novo. Mas a vida não. Então, quando eles passarem, conversem com eles, tirem as dúvidas, e façam o que eles estão pedindo. A gente conseguiu sair com vida, entendeu? Eu perdi tudo daí de casa, mas a vida tem que seguir. Bom, a gente está então no Morro do Pacheco, houve um deslizamento de solo e rocha, proveniente ali do teixo mais acima da encosta. Esse material deslizou, atingiu a casa, pegou os fundos da casa, acabou alagando toda a cozinha, perderam um monte de coisa. Por conta do risco, a gente interditou a moradia, vai indicar pra remoção, as famílias vão receber o devido apoio do Poder Público Municipal. É interessante observar também a questão do material que foi mobilizado, muito lixo, muito entulho. Então, a gente pede a compreensão dos moradores pra que não jogue lixo em qualquer lugar, dê o destinamento correto, que esse lixo pode acabar causando problema pra outros moradores do entorno. Perdemos a casa, né? Foi interditada. Eu agradeço muito por eu estar até com vida, minha família. Se chover, pessoal, saia das suas casas, peguem seus documentos, já deixem todos prontinhos, numa sacola e saia. Conversamos com os moradores, oferecemos o apoio necessário, mas a gente continua avaliando outras situações. Existem algumas moradias ainda que precisam de melhores avaliações, mas os moradores já estão orientados. Aqueles que moram próximos às ocorrências mais graves, a gente pede que não volte ainda as moradias, até que a gente faça uma nova avaliação. E aqueles que se sentiram inseguros, ligar na Defesa Civil pra gente poder estar fazendo uma vistoria. Mas o momento ainda é perigoso, todos os moradores têm que estar atentos, qualquer sinal de perigo, ligar pra Defesa Civil.